E voltamos com informações sobre as cerimônias de transmissão de cargo do governo federal em Brasília. Silvia Almeida assume hoje o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Vamos acompanhar ao vivo. À frente da mesa das autoridades, o público está sentado em cadeiras na cor azul e com estofado na cor vermelha. O carpete que forra o piso é na cor azul. As paredes laterais deste grande auditório são cobertas por finos pedaços de madeira em tom claro. Também, de cada lado do auditório, há dois grandes telões onde serão projetados todos os vídeos e apresentações que serão exibidas neste evento. Na parte de trás do auditório, está localizada a cabine de som com vidros escuros, onde os técnicos estão trabalhando para levar a melhor qualidade de áudio e vídeo ao que nos acompanham por meio das redes sociais. Obrigada. Convidamos para a composição do dispositivo de honra o Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Sr. Silvio Luiz de Almeida. Aplausos 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 Acompanhado das ex-ministras e dos ex-ministros, José Gregório, virtualmente, Gilberto Vergnis Saboia, Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Embaixadores e demais representantes das embaixadas, secretários nacionais, representantes das entidades de classe, associações, sindicatos, confederações, servidores do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos ainda a todos que estão nos acompanhando por meio da transmissão online ou nas redes sociais. Benedito Gonçalves, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Muito obrigada pela presença. Hoje é um dia histórico para esse ministério. Reunimos aqui uma longa trajetória de promoção e defesa dos direitos humanos com a presença de vários titulares da pasta de direitos humanos. Elas e eles nos deram a honra de estar presentes para transmitir simbolicamente o cargo ao novo ministro, Silvio Luiz de Almeida. Silvio Luiz de Almeida, ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, é natural de São Paulo, advogado há quase duas décadas, tem intensa atuação no campo dos direitos humanos. Graduou-se em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde também realizou suas pesquisas de pós-doutoramento. Silvio tem se destacado nos últimos anos por artigos e livros nas áreas do direito, da filosofia, da economia política e das relações raciais. Seu livro, Racismo Estrutural, é reconhecido nacional e internacionalmente como um dos mais importantes estudos recentes no campo das relações raciais. É professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e das escolas de administração de empresas e de direito da Fundação Getúlio Vargas. Em 2020, foi professor visitante dos Centros de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Já em 2022, foi professor visitante da Universidade da Colúmbia do Instituto de Estudos Latino-Americanos, em posição anteriormente ocupada por intelectuais como Raul, Lília e Milton Santos. Silvio Almeida também se destaca por sua atuação à frente do Instituto Luiz Gama, organização que visa a defesa jurídica de minorias e a promoção de uma educação antidiscriminatória. Em 2021, foi relator da Comissão de Juristas criada pela Câmara dos Deputados para propor o aperfeiçoamento da legislação de combate ao racismo institucional. Em 2022, participou da equipe de transição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como um dos coordenadores do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos. Convidamos, neste momento, todas as ex-ministras e os ex-ministros, juntamente com o atual ministro Silvio Luiz de Almeida, para se posicionarem para um registro fotográfico a fim de eternizar este momento. Registramos ainda e agradecemos a presença dos ministros dessa gestão do governo Lula. Luciana Santos, ministra de Estado da Ciência e Tecnologia e Inovação. Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Ministra Cátia Arruda, representando o Tribunal Superior do Trabalho. Ivan de Souza, filho do Enfio, que foi ganhador do Prêmio Especial da ONU de Direitos Humanos. E, claro, não poderíamos deixar de registrar a presença do GOG, representante da cultura hip-hop no Brasil. A ministra Esther Dweck também, que está presente aqui. Muito obrigada. Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, também está aqui conosco. Bem-vindos. Ana Mose, ministra do Esporte, também está conosco aqui. Essa é a festa da democracia. Com certeza. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra, representando todas as ex-ministras e os ex-ministros, a senhora Maria do Rosário Nunes, deputada federal. Excelentíssimo senhor, ministro de Estado, Silvio Luiz de Almeida, ministro dos Direitos Humanos do Brasil. Prezados ministros e ministras, começo numa referência, José Gregori, me permitam? Vou referir primeiro aos ex-ministros e ministras desta pasta, porque esta pasta é erguida, esta luta é erguida, nos ombros, uns dos outros, umas das outras, pela democracia. Um abraço a José Gregori, ministro, Gilberto Verdini, Saboia, Nilmário Miranda, Mário Mamede Filho, Ideli Salvat, Pepe Vargas, Rogério Sotili, Paulo de Tarso Vanucchi, Nilma Lino Gomes. Prezado ministro Silvio, não é o acaso que esta posse acontece, querida governadora Fátima Bezerra, quem saúdo, e me permito saudar os atuais ministros, nas pessoas, nos ministérios de Sônia Guajajara e Aniele Franco. E me permito, peço licença, para uma saudação ao Congresso Nacional, na pessoa de Benedita da Silva, mulher negra constituinte do Brasil. Minha irmã, Benê, é com muita emoção, é com muita emoção que eu ocupo a palavra e agradeço a gentileza de meus colegas de me oferecerem essa oportunidade. Uma oportunidade, após o período de transição, ministro Silvio, em que ouvimos muito a sociedade. E hoje, refundamos. Hoje, os direitos humanos tomam posse, junto com o ministro Silvio e o presidente Lula. A diferença deste trabalho, desta causa, é que nesta pasta nós acostumamos a dizer que estamos vinculados profundamente à democracia, porque democracia sem direitos humanos não existe, não existe. E direitos humanos sem democracia não existe também. Quando o golpe aconteceu em 2016, ambos foram feridos, a democracia e os direitos humanos. E nós sabíamos que não há atalhos para lutarmos por direitos. Nós sabíamos que a conexão do Brasil com o mundo se dá a partir também dos seus vínculos e das referências internacionais que temos, porque esta não é uma pasta apenas, este não é apenas um ministério, é a conexão com todas as demais pastas, com todos os ministérios e com a nação brasileira, com o povo brasileiro para a superação das desigualdades estruturais que o ministro, que o ministro doutor e professor Silvio Almeida destacou como racismo estrutural. Pois esta pasta, por isso vem destacada e sublinhada desde o período da democratização e ela é filha, em verdade, da Constituição de 88. Ela vem com José Gregório, no primeiro momento, para afirmar que o título primeiro da Constituição Federal do Brasil, que deve valer para todos os brasileiros e brasileiras, os princípios fundamentais tratam da dignidade da pessoa humana em primeiríssimo lugar, que os objetivos da República estão em construir uma sociedade livre, justa e solidária e que as nossas relações internacionais se pautam pela defesa dos povos, da autonomia, pela paz, pelo repúdio ao terrorismo, ao racismo e pela afirmação dos direitos humanos. Ao estarmos aqui, não apenas toma posse o ministro Silvio, toma posse o povo negro brasileiro, toma posse a periferia do Brasil, toma posse, tomam posse, meu querido Antônio José, as pessoas com deficiência, Ana Paula, tomam posse, Simila Ra, as pessoas LGBTQIA+, tomam posse, irmão, toma posse o povo que vive nas ruas, os mais de 200 mil brasileiros e brasileiras. É para eles e para elas que existimos e é com o olhar neste povo, com o olhar neste povo que o ministro Silvio Almeida representa a cada um e cada uma de nós. Nós sabemos das nossas responsabilidades no parlamento brasileiro, seguirmos e cumprimos aquilo que é a nossa obrigação, ministro Silvio. Levantarmos os temas de direitos humanos para que a diversidade religiosa maravilhosa deste país e o diálogo exista onde existiu o ódio. Basta de ódio! Eu o abraço dizendo que, ao longo do último período, nós vivemos a transformação deste ministério em uma pasta voltada ao terror, à afirmação das desigualdades, ao fomento, Jandira Feghali, ao ódio, ao fomento, a todas as formas de discriminação. O Disque 100 foi desvirtuado. As políticas de memória e verdade foram atacadas. Fascistas ocuparam espaços na pasta da democracia. Pois, para enfrentarmos essa realidade, para enfrentarmos, não houve sequer um momento de um olhar amoroso, respeitoso de quem governava o Estado brasileiro sobre as 700 mil vítimas da Covid, os seus órfãos, as crianças, adolescentes, as pessoas idosas. Pois isso tudo, tudo isto, a maior perversidade que há é transformar um título, um símbolo, um nome, como o dos direitos humanos, em algo contrário à sua própria essência. Foi isso que o governo anterior fez, discriminando, maltratando, fomentando a divisão dos brasileiros e brasileiros. O presidente Lula nos disse, somos um único Brasil. Se há um lugar onde vamos enfrentar a radicalização da extrema direita, enfrentar essa fascistização e valorizar a democracia junto com os direitos humanos, é aqui, ao seu lado e sob sua coordenação. E nós estaremos aqui para apoiá-lo em todos os momentos, em cada momento. Saibam, senhoras e senhores, concluo, concluo dizendo que os novos tempos são para a verdade, os novos tempos são para saudarmos zumbis, dandaras, marieles, mulheres e homens do povo brasileiro. E saibam todos e todas, nós só existimos como direitos humanos quando reconhecemos que o Estado brasileiro é essencialmente violador dos direitos humanos. E ao reconhecermos isto, fizermos exatamente o caminho contrário, que é enfrentarmos as nossas próprias chagas, as nossas dores, as nossas verdades, a daqueles que desapareceram, que foram mortos na ditadura e daqueles que no período da democracia também são discriminados e atacados. Viva os direitos humanos no Brasil! Viva Silvio Almeida! Viva, em nome de José Gregori, todos os ministros e ministras. Um grande abraço. Muito obrigada. Muito obrigada. Neste momento, convidamos a todos, todas e todes a assistir no telão um breve pronunciamento do padre Júlio Lancelotti. Manifesto ao ministro Silvio Almeida dos direitos humanos do governo Lula Alckmin todo o nosso apoio e o nosso compromisso de estarmos juntos na luta intransigente na defesa dos direitos humanos e na luta sempre presente pela defesa da população em situação de rua. Estamos juntos e o compromisso está vivo e cada vez mais forte. Estamos juntos e o compromisso está vivo e cada vez mais forte. registramos ainda a presença da senhora Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Registramos a presença dos reitores e reitoras das universidades federais de todo o Brasil, que estão aqui presentes também. Temos a reitora da UNB, a Márcia Abrão, reitora da UFIS, a Lúcia Pelanda, reitor da Unifal-MG, Sandro Amadeu. Cumprimentamos ainda os parlamentares que chegaram após o nosso registro. E o senador Humberto Costa, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. O ministro Vinícius Carvalho, ministro-chefe da CGU. Leda Leal, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Nós agradecemos aqui a participação das ex-ministras e dos ex-ministros. Permaneçam aqui no dispositivo de honra. Convidamos ainda para se posicionar atrás do dispositivo de honra a secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos, Rita Cristina de Oliveira. A secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Isadora Brandão Araújo da Silva. O secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Ariel de Castro Alves. A secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas, LGBTQIA+, Simila Ra. A secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, Ana Paula Feminela. O secretário nacional dos direitos da pessoa idosa, Alexandre Silva. O assessor especial da defesa da democracia, memória e verdade, que já se encontra no dispositivo de honra, senhor Nilmário Miranda. A chefe do gabinete ministerial, Marina Basso Lacerda. O assessor especial para assuntos legislativos, Carlos Davi Carneiro Bichara. O ouvidor nacional de direitos humanos, Bruno Renato Teixeira. Registramos ainda a presença de Vera Lúcia Santana Araújo, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Emissário do rei Doni, Ilê e Fé da Nigéria. Registramos ainda também a presença marcante aí do nosso amigo Fabiano, o trompetista que rodou o Brasil inteiro aí. Neste momento, passaremos a palavra ao senhor ministro Silvio Luiz de Almeida. Bom, bom dia a todas, bom dia a todos, uma alegria imensa. Acho que qualquer coisa que eu pudesse dizer não seria suficiente para descrever esse momento. Esse momento é um momento de festa, um momento de alegria, mas é um momento também que a responsabilidade que eu assumo por conta da confiança que me foi dada pelo presidente Lula se torna bastante visível, bastante concretas. As expectativas, inclusive, para os meus secretários e secretárias entenderem o que nos espera. E eu acho que vai ser coisa muito boa, vai ser coisa muito boa, vai ser uma luta, vai ser um bom combate. Então, eu quero fazer alguns agradecimentos iniciais e eu quero começar a agradecer as pessoas que aqui vieram, mas eu também quero agradecer e muito as pessoas que aqui não puderam entrar. Nós não imaginávamos que tantas pessoas pudessem aqui se dirigir nesse dia de hoje. E eu digo que isso demonstra, acho que, inclusive, para o nosso governo, um governo que eu tenho a honra de integrar a partir de hoje, como a questão dos direitos humanos não pode ser uma questão deixada de lado, ela é uma questão central, ela é uma questão que interessa a todos nós. Eu quero falar um pouco mais disso ao longo da minha fala. Eu não posso deixar também de cumprimentar as autoridades aqui presentes, cumprimento os congressistas e quero também, repetindo a minha amiga, a minha colega, ministra Maria do Rosário, a quem também eu agradeço profundamente pelas palavras tão bonitas. eu quero agradecer as autoridades, os congressistas, e faço por mim, da deputada Benedita da Silva, e cumprimentando, eu quero cumprimentar a todos os parlamentares que estão aqui, eu vejo muitos, amigos, amigas que aqui vieram, então sintam-se abraçados. Eu me sinto muito prestigiado com a presença dos meus amigos e dos parlamentares e os deputados. Quero cumprimentar os senadores também presentes, as autoridades do judiciário que vieram. Eu faço esse cumprimento na figura de duas pessoas que muito me honram por estar aqui. A ministra Maria Tereza de Assis Moura, que eu chamo de professora, porque eu acho que ser professora é o título mais bonito que nós podemos carregar. Eu sou advogado, sou agora ministro de Estado, estou ministro de Estado, mas ser professora é a coisa que eu mais tenho orgulho de ser. Quero agradecer também ao judiciário brasileiro na figura do meu amigo, ministro Benedito Gonçalves. Obrigado, ministro, por sua presença. Agradeço também aos meus colegas de ministério, com quem eu divido a missão de reconstruir o Brasil, mais do que reconstruir, construir um novo Brasil, um Brasil em que todos nós possamos caber. Então, todos os meus colegas ministros, não quero nominá-los um a um, todos são muito importantes para mim, todos me honram com a presença. Então, quero agradecê-los e agradecê-las pela presença aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço também aos servidores do Ministério dos Direitos Humanos, da cidadania, que tanto se empenharam, tanto resistiram nos últimos anos. Quero dizer que vocês não serão esquecidos, não estão esquecidos. E que eu respeito e valorizo profundamente tudo o que vocês fizeram, mesmo nesses anos tão sombrios. Vocês têm o meu apoio. Saibam disso. Vocês têm o meu reconhecimento. Tenham o meu reconhecimento. Eu também não posso deixar de cumprimentar, de agradecer as pessoas que toparam aceitar esse desafio. Toparam esse desafio, aceitaram o desafio imenso de ir comigo, partilhar essa jornada. De ir comigo, dividir essa missão, essa tarefa. Então, quero agradecer às minhas secretárias, aos meus secretários, aos meus assessores, pela coragem. Porque eu acho que é preciso ter coragem nesse momento. Então, vocês são algumas das pessoas mais corajosas que eu já conheci. Então, meu agradecimento. Muito obrigado pela coragem. Eu não vou esquecer também de agradecer. Falei da Rosário, com quem eu muito aprendi durante a transição. Mas eu quero cumprimentar a todos os ex-ministros, as ex-ministras. Porque, para mim, seria muito importante receber esse cargo, essa incumbência da mão de pessoas que respeitam a democracia. Da mão de pessoas que respeitam verdadeiramente os direitos humanos. Então, meu profundo agradecimento a todas as pessoas que aqui estão e aquelas que acompanham também de suas casas, porque, por algum motivo, não puderam vir. Então, eu quero abraçar e abraçar todos os secretários e secretárias. Os ministros e ministras, melhor dizendo, dos direitos humanos, aqueles que me antecederam. Sem vocês, isso não seria possível. Sem vocês, eu aqui não estaria. Então, muito obrigado por tudo que fizeram. E tudo que ainda fazem pelo Brasil. Tudo que ainda fazem pelo Brasil. Pois bem, vamos dirigir a todos e todas as pessoas aqui presentes, sido-me o dever de compartilhar uma mensagem que ressoe não apenas na dimensão do tempo que nós chamamos de presente. Nosso passado e nosso futuro também estão em jogo, senhoras e senhores. Nessa nova etapa do país que agora se abre diante de nós. Diz um antigo ditado em Yorubá, Exu matou o pássaro ontem com a pedra que só jogou hoje. Acho que muitos de vocês já conhecem esse ditado. Que tem como uma das suas interpretações possíveis o fato de que presente, passado e futuro são realidades entremeadas. E nessa encruzilhada que nos encontramos, eu diria que são também indissociáveis. Não nos movimentamos apenas em um plano para que não nos... Em plano. E isso é importante dizer para que nós não nos esqueçamos jamais da grandiosidade das nossas lutas. Nossa conexão é com o passado, presente e futuro. Nós estamos vivendo nesse momento passado, presente e futuro. Portanto, eu quero aqui deixar uma mensagem que se dirige a cada um de nós e que possa repercutir nessas três dimensões do tempo. E com isso eu quero falar também do que esse ministério será. Minha primeira mensagem, portanto, é o passado. E lembre-se, eu falei de passado, mas quando eu falo do passado, eu falo daquilo que somos e daquilo que podemos ser. Não é o passado que nos aprisiona, mas o passado que nos serve de catapulta em direção ao presente e também nos lança em direção ao futuro. Portanto, minha primeira mensagem é a reverência à luta por memória, verdade e justiça. Prezados e prezadas, assumo hoje a função de ministro de Estado, Direitos Humanos e Cidadania tendo a plena consciência de que não o faço só e nem mesmo o faço por mim. Sou o fruto de séculos de lutas e resistência de um povo que não se resignou, nem mesmo diante dos piores crimes e horrores da nossa história. Nós não nos ergamos, nós não nos rendemos. Nós somos o povo que, mais de um século antes do pastor Martin Luther King ter dito isso, disse Luiz Gama que tinha um sonho. Luiz Gama disse que tinha um sonho. Que era ver o Brasil americano e as terras do cruzeiro sem reis e sem escravos. E somos esse povo, dentre outras coisas, por saber que o Luiz Gama não teria sonhado se não fosse por sua mãe, Luiz Amain. E essa não teria sonhado se não fosse por seus antepassados que levaram diante o sopro da vida para seus filhos e netos. Por isso, irmãos e irmãs que aqui estão, jamais se enganem. A nossa força é, sobretudo, a força dos nossos ancestrais. Nessa força que também me habita, carrego comigo, com meus irmãos e irmãs, as dores, as alegrias e, sobretudo, a luta e a força de um povo que, apesar de tudo e de todos, sobreviveu e ainda sobrevive. Legando a esse país um patrimônio material e material indescritível, seja nas artes, na religiosidade, no futebol, no samba, nas universidades ou em cada tijolo posto sobre tijolo nesse país. Das humildes alvenarias periféricas aos mais suntuosos palácios, de onde, muitas vezes, nós somos enxotados, como se nada tivéssemos a ver com as belezas erguidas por nossas próprias mãos. Não nos enganemos. Sempre houve aqueles que quiseram e há aqueles que ainda querem nos separar da nossa criação. Mas na nossa obra pulsa o nosso sangue e nos nossos feitos. Brilham os nossos rostos e na nossa memória resplandece a nossa força. Haverá o dia em que não seremos mais alienados dos frutos do nosso trabalho e do nosso engenho e poderemos, enfim, gozar dos nossos talentos e do nosso tempo livre em invenções ainda mais grandiosas. Hoje, coloco-me humildemente como um operário na escrita de mais um capítulo desse sonho. Para tanto, eu peço licença e trago comigo meu pai, minha mãe, um homem e uma mulher pretos que, nas suas humildades e sabedorias, ensinaram o meu valor do amor, das lutas cotidianas e da dignidade humana. Trago também meus irmãos, meus tios, meus sobrinhos, meus primos. Meu primo está ali, querido. Minha companheira de meia, sem ela nada disso seria possível. Amigos e amigas e todos aqueles e aquelas que contribuíram com o projeto do qual sou hoje e, ao mesmo tempo, parte e testemunha. Também trago a luta de Zumbi, de Dandara, dos já citados Luiz Gama e Luiz Amaim, de Abdias, de Guerreiro Ramos, de Lela Gonzalez, de Milton Santos, de Marielle Franco, de Pelé, que foi ministro de Estado também desse Brasil. E tantos outros e outras que permitiram que eu aqui estivesse, hoje, um homem preto, ministro de Estado, a serviço de uma luta que um dia também foi deles. Não posso dizer que suas lutas não serão esquecidas, até porque não se esquece daquilo que está presente. Mas posso e quero dizer que as suas lutas serão honradas por mim e pela minha equipe que aqui está, nesse espaço pelo qual torno-me, a partir de agora, o maior responsável. Isso significa, dentre outras coisas, não esquecer das lições da história, das lutas contra a escravidão, contra a fome, contra a morte, pelo trabalho e pela moradia dignos. Significa não esquecer da luta daqueles que foram presos, torturados e mortos pelo autoritarismo do Estado brasileiro. Seja no Império, na dita velha República, que criminalizava todos os aspectos da nossa existência, ou na ditadura militar, que ceifou os melhores anos dos verdadeiros patriotas, que ousaram se levantar contra a covardia dos poderosos. Senhoras e senhores, temos, enfim, a consciência que as histórias a nós legadas ainda estão sendo escritas. Não apenas porque temos nós a responsabilidade de levá-las adiante, mas porque ainda estão sendo vividos e tecidos em seus significados. Somos parte desse processo e estamos todos ligados por uma miríade de fios visíveis e invisíveis, de laços ao mesmo tempo belos e dolorosos, para os quais nem sempre estamos dispostos a olhar com sinceridade. Como o ministro de Estado ouço dizer, por exemplo, que o Brasil ainda não enfrentou a contento os oores da escravidão, como outros traumas também que se avolumam sobre nós, o que permite que sua obra, a obra da escravidão nesses traumas, se perpetue na forma do racismo, da fome, do subemprego e da violência contra homens e mulheres pretas e pobres deste país. Assim como muitos, desejo seguir em frente. Eu quero seguir em frente. Mas jamais aceitaremos o preço do silenciamento e da injustiça. A verdadeira paz será aquela que construiremos com a verdade, com o cultivo da memória e a realização da justiça. Agora eu quero falar da segunda mensagem, ou melhor, da mensagem que agora eu quero dirigir ao presente. Recebo hoje um ministério arrasado. Conselhos de participação foram reduzidos ou encerrados, muitas vozes da sociedade foram caladas, políticas foram descontinuadas e o orçamento voltado para os direitos humanos foi drasticamente reduzido. Como crueldade derradeira, a gestão que se encerra tentou extinguir, e vou dizer, tentou extinguir sem sucesso, a comissão de mortos desaparecidos. Não conseguiu. Nesse sentido, eu quero que todos saibam, e com isso vou contar com o compromisso do meu assessor especial, Nilmar Miranda, que muito me honra. Muito obrigado, Nilmar. É um privilégio ter você ao meu lado. Nesse sentido, eu quero que todos saibam que todo ato ilegal baseado no ódio e no preconceito será revisto por mim e pelo presidente Lula, que sempre teve um compromisso com a democracia. Prezados e prezadas, saibam disso, nós não permitiremos que o ministério, criado para promover políticas de direitos humanos, permaneça sendo utilizado para a reprodução de mentiras e preconceitos. chegamos ao cúmulo, e veja só, Bruno Renato, chegamos ao cúmulo de ver a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, e você vivenciou isso, meu caro, sendo usado para propagar discursos contra a política de vacinação. Não mais. Essa era se encerra nesse momento. Acabou. Senhoras e senhores, Encerra-se também nesse momento a era de um presidente que se outrora decidisse orgulhoso de defender tortura, usou seu cargo, amparado por sua ministra de Direitos Humanos, para investir contra o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Como se sabe, os membros do órgão foram exonerados e suas remunerações foram extintas. situação esta que só foi parcialmente revertida por uma decisão judicial. A importância que teve o judiciário nesse momento. Pois eu digo também, isso acabou. A partir de hoje, nós garantiremos o pleno funcionamento do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Tenho, no entanto, a plena consciência que, diante do cenário isolador em que recebo o Ministério, não terei facilidades. Saibam disso. Estaremos juntos nisso. E, por isso, a transparência será algo fundamental, ministro, meu amigo Vinícius. Ofereço, no entanto, a mim mesmo o esforço inaudito da minha equipe e estendo a mão a todos aqueles e aquelas que dispuserem a fazer parte desse processo de reconstrução. Seremos o Ministério do Diálogo, da cooperação e da união de esforços. Todo interesse legítimo trazido ao Ministério será o projeto de diálogo. Como dizia Drummond, não nos afastamos, não nos afastemos, melhor dizendo, vamos em mãos dadas. Quero, no entanto, estabelecer aqui um primeiro compromisso. O compromisso desse Ministério com a luta de todos os grupos e vítimas de injustiças e opressões que, não obstante, resistiram e resistirão a todas as tentativas de calar suas vozes. Por isso, permitam-me, como primeiro ato, como ministro, o ato público, como ministro, dizer o óbvio. O óbvio, que, no entanto, foi negado nos últimos quatro anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosas para nós. pessoas lésbicas, pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados, vocês existem e são valiosas para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. Prezados e prezadas, como acadêmico, eu sempre costumo dizer uma coisa, dizer que o Brasil, ele possui três tendências que são estruturais, a violência autoritária, o racismo e a dependência econômica. Como ministro, portanto, meu maior compromisso não poderia ser outro, se não lutar para que o Estado brasileiro deixe de violentar seus cidadãos. É um compromisso que eu assumo como ministro, mas tenho certeza que meus colegas dos outros ministérios, os meus queridos parlamentares, que aqui estão, e outros também que aqui estão, que não estão aqui, eles também vão assumir esse compromisso, de me ajudar, a partir eu, dentro do ministério, mas outras pessoas, a partir de outros lugares, ocupando outros lugares do Estado brasileiro, vão assumir esse compromisso também. Portanto, eu posso dizer que meu compromisso não poderia ser outro, se não lutar para que o Estado brasileiro deixe de violentar as pessoas, e como disse o presidente Lula na sua posse, o presidente Lula falou uma coisa muito importante na sua posse, que eu acho que o presidente Lula lhe deu um recado para todos os ministros, no seu discurso, ele disse o que ele pretende, qual é o projeto dele para o Brasil, e ele falou expressamente sobre os direitos humanos, no discurso que proferiu na Câmara dos Deputados. Ele disse o seguinte, no Congresso Nacional, melhor dizendo, como disse o presidente Lula, caberá ao Ministério dos Direitos Humanos, abro aspas, zelar e agir para que cada cidadão e cidadã tenha seus direitos respeitados no acesso aos serviços públicos e particulares, na proteção frente ao preconceito ou diante da autoridade pública. Diz o presidente Lula, termino, cidadania é o outro nome da democracia, por esse ministério, é o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Como foi dito aqui pela deputada, ex-ministra Maria do Rosário, não existe falar de direitos humanos apenas como pauta moral, é uma pauta política, é uma pauta institucional, não é uma bandeira moral, não é apenas um emblema. É a única possibilidade do Estado brasileiro cumprir aquilo que estará terminado pela Constituição de 88 e fornecer cidadania. Cidadania é direitos humanos, direitos humanos é cidadania. E é nesse sentido que a gente vai organizar o conjunto de políticas públicas que nos próximos dias, meses, eu e meu secretariado vamos apresentar à sociedade brasileira. Ao presidente Lula... Bom dia, presidente Lula. Bom dia, presidente. Ao presidente Lula, esse grande ser humano, eu tenho que fazer um agradecimento especial pela confiança que depositou em mim e a minha total admiração e a minha total admiração por tudo que ele passou, por tudo que ele construiu e, presidente Lula, por tudo que nós ainda vamos construir pelo Brasil. Cumprimento também ao vice-presidente Geraldo Alckmin, mais uma vez, meus colegas e minhas colegas ministras, com gratidão e confiança, por tudo aquilo que juntos nós faremos pelo povo, mas, principalmente, com o povo brasileiro. Como eu dizia antes, nosso maior compromisso será lutar contra a violência, sobretudo a violência estatal. Isso significa, dentre outras coisas, lutar contra o assassinato de jovens pobres e negros, lutar contra um direito administrativo que rouba camelôs, lutar contra um direito administrativo que expulsa crianças da escola, fecha a posse de saúde, recolhe pertences de pessoas em situação de rua e permite agressão contra todos os excluídos e marginalidades da nossa sociedade. Para que essa luta prospere, é preciso reconstruir as instituições e compromissar toda a administração pública com políticas de direitos humanos. Que, mesmo em seus melhores anos, e essa tem, eu disse que é uma dificuldade que todos os meus colegas e as minhas colegas aqui presentes passaram, permaneceram insuladas nas estruturas de Estado. Foi uma luta para que nós pudéssemos expandir a política de direitos humanos transformar não apenas em política de governo, mas caminhar no sentido de colocá-la como política de Estado. Acho que esse é o grande objetivo. O direito constitucional, desenvolvido sob a égide da Constituição de 88, logrou fazer avançar diversos ramos do direito. O direito administrativo, no entanto, permaneceu relativamente intocado, legitimando a violência contra os pobres e permitindo que o desmonte de políticas públicas não encontrasse em travos impeditivos. Agora, nós temos que transformar. Portanto, a política de direitos humanos exige um novo direito administrativo, senhoras e senhores. Existe um novo direito administrativo. No mesmo sentido, nós não podemos pensar os direitos humanos apenas como amarras, ação, instrumento para remediar a tragédia. Os direitos humanos não podem ser apenas uma barreira sanitária, uma política de contenção. Precisamos impregnar a administração pública com a defesa dos direitos de todos e todos e promover os direitos humanos como instrumentos e criação de um novo Brasil. Se condizente com os direitos humanos, nossa reforma administrativa, reforma que não é, nós sabemos isso, olha as pessoas que vão cuidar disso, são as pessoas da melhor qualidade. Então, nós não podemos achar que a reforma administrativa, a que nós precisamos, de fato, ela é a do sucateamento, da privatização, do desmonto do serviço público. Não é essa que nós queremos. E o presidente Lula disse isso, eu não estou dizendo nada por isso ponte própria. Deve ser aquela, a reforma, aquela que vai colocar a promoção de direitos humanos e as entregas de serviços públicos de qualidade como uma força motriz da ação do Estado brasileiro. Por isso, eu quero dizer, não sei se ela está aqui ainda, mas eu quero dizer a minha amiga, querida ministra, olha, eu tenho tanto orgulho de chamar algumas pessoas de ministra, Stedweck, olha que coisa linda, ministra Stedweck, que conte comigo e com esse ministério para o projeto que lhe foi confiado. Queremos ver os direitos humanos respeitados por toda a administração pública desse país e essa mesma administração funcionando para quem mais precisa, ministro Vinicius, meu amigo. E um projeto desse não pode prescindir jamais dos serviços públicos. Trabalhadores e trabalhadoras do Estado, operários e operárias dos serviços públicos, especialmente desse ministério. Mais uma vez, a vocês, meu reconhecimento e muito obrigado. Outro problema que precisamos enfrentar é o número inaceitável, como já disse, de homicídios de jovens pobres e negros. Mesmo que o meu ministério não possua hoje a estrutura para executar diretamente essas políticas nesse sentido, eu procurarei imediatamente, como já fiz algumas vezes, mas agora ambos na condição de ministro de Estado, eu quero conversar com meu amigo, meu irmão, Flávio Dino e outros companheiros e companheiras ministros para se somar a esse esforço que deve ser de todo o governo federal, o que eu já disse. Ministro Aniele, ministro Cida Gonçalves, enfim, nós temos muito trabalho a fazer, minha irmã. Quero também deixar registrado no mesmo sentido o mesmo, o meu compromisso, agora o compromisso que nós vamos ter que cumprir, secretários e secretárias, nós vamos ter que criar, nós vamos criar nos próximos tempos, começar a discutir com a sociedade, com os secretários, um programa de proteção aos defensores e defensoras de direitos humanos. Vamos reconstruir. Além do programa em si, esse programa que é um programa que se faz em memória de Dóra Stang, Dezinho, Maria do Espírito Santo, José Cláudio, Nissinha, Dom Filipe, Zidro Pereira, Antônio Tavares, Almir Muniz e tantos outros, apresentaremos também um plano nacional, como já disse, proteção de defensores e defensores de direitos humanos, que vai ter ampla participação da sociedade civil, observando o previsto nas convenções internacionais de direitos humanos, principalmente na declaração para o direito e a responsabilidade de proteger das Nações Unidas e nas recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em um momento que tanto se fala de desastres climáticos, ministra Marina Silva, gostaria de enfatizar que no novo programa de defensores e defensores de direitos humanos, nós daremos uma atenção especial à situação dos defensores ambientalistas, que segundo os números que dispomos, são os que mais morrem pelas mãos dos criminosos que querem deter o curso da história, mas que não conseguirão fazê-lo. Antes da reformulação dos programas mencionados, nos primeiros dias do Ministério, no entanto, serão dedicados a reconstruir, como já disse, tudo aquilo que foi desmontado por esse projeto de instituição nacional que chamávamos de governo anteriormente. garantiremos, portanto, o funcionamento dos órgãos colegiados do Ministério e temos o compromisso meu, do presidente Lula, de revogar ou editar novos atos normativos, reconhecendo como espaços legítimos de gestão participativa o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Vamos também dar as condições para que haja o pleno funcionamento do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, como já disse, do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, vamos revogar todos os atos que tentaram impedir o funcionamento desses organismos. Queremos também prestigiar a recém-instituída Secretaria Nacional de Políticas para a População LGBTQIA+. e vamos recriar o Conselho de Políticas LGBTQIA+, para que ele funcione da maneira adequada e mais eficiente para garantir o diálogo institucional daqueles que mais precisam com o Estado brasileiro. Por fim, no que diz respeito ao fim da Era do Desmonte, queremos dizer ao mundo, a todos os representantes dos organismos internacionais, a comunidade internacional, que aqui se faz presente, que o Brasil voltou. Nós vamos retomar e elevar o protagonismo do nosso país na agenda internacional dos direitos humanos e reativar de maneira efetiva as políticas de cooperação internacional nas matérias que são pertinentes a este Ministério. Queremos também avançar nas políticas voltadas para as pessoas com deficiência, retomando um plano nacional para a promoção de seus direitos e combatendo todas as formas de capacitismo. Procuraremos também avançar na promoção do direito das pessoas idosas. Secretário Alexandre está com uma grande responsabilidade, um grande estudioso. Quero falar um pouquinho do final dos meus secretários e secretárias rapidamente. estabelecendo e reconhecendo as práticas e trabalhos de cuidado, cuidado, essa é a palavra, diz o presidente Lula, como parte fundamental e valiosa da infraestrutura nacional. E o momento no qual o extremismo, o racismo e a produção maliciós de notícias falsas se disseminam diante da ausência de políticas públicas, será fundamental retomar também um plano de educação em direitos humanos e promoção de uma cultura de respeito, igualdade, democracia e paz. Eu tenho certeza, eu tenho certeza de que muitas serão as dificuldades, muitos permanecerão os problemas na nossa gestão, afinal, nossa gestão. Desafios de toda sorte nos aguardam, embates, desafios, sabemos disso, não somos ingênuos, mas uma coisa posso garantir, não esquecerei os esquecidos. E sei também, vou lembrar aqui do meu amigo Emicida, está representado pelo seu irmão Fiote, grande artista, meu irmão, meu amigo, está ali? Quero lembrar da frase de Emicida, se lembram de mim, sentem a lágrima escorrer da minha voz, escutam a música da minha alma, como canta, fala Emicida. E aqui eu termino, é minha última mensagem, agora é, agora é em direção ao futuro. Calma, 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 vamos lá. Nós temos que honrar as lutas, eu tenho que honrar as lutas que me trouxeram até aqui. Significa, no entanto, não apenas reconstruir aquilo que foi destruído, nem apenas melhorar aquilo que outrora fora feito de bom. Significa também apontar para o futuro, apontar para um projeto que ainda vem. Convém lembrar, portanto, que a população negra, a própria periférica desse país, lutou ativamente pela redemocratização e pela Constituição. Fomos beneficiados pela criação do SUS, pela ampliação da rede educacional e reconhecidos pela criminalização do racismo. Durante os governos democráticos e populares, conquistamos, dentre outras coisas, os programas de transferência de renda, a lei do ensino de história afro-brasileira, indígena e as cotas nas universidades e nos serviços públicos. Jamais podemos subestimar, portanto, as conquistas e todas as mudanças que elas geraram na vida de meninos e meninos, negros e negras e pobres desse país. Como diz o Mano Brown, eu vim da selva, sou leão, sou demais para o seu quintal, ele canta. O acesso à educação e à ação afirmativa foram fundamentais para desnaturalizar o lugar dos negros e negras desse país. Não cabemos no quintal de ninguém e queremos e iremos ocupar todos os espaços da sociedade. Isso eu estendo as pessoas LGBTQIA+, estendo também as pessoas com deficiências, pessoas idosas e, obviamente, crianças e adolescentes que eu vou falar daqui a pouco. Por outro lado, foi também nas rimas do rap nacional que entendi que algumas das grandes mudanças vividas pela sociedade brasileira, a partir da redemocratização, não se estenderam à população pobre, periférica, negra, excluídos em geral desse país. Muitos trabalhadores e trabalhadoras desse país continuam condenados e condenadas ao desemprego e ao subemprego, à falta de moradia, à falta de mobilidade, à falta de saneamento básico. Eu tenho agora, mais do que nunca, na condição de ministro de Estado do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a responsabilidade de propor caminhos. O primeiro deles, como já sinalizado, é expandir a política de direitos humanos e promoção da cidadania para além do Ministério dos Direitos Humanos, essa ideia, porque de pouco adiantarão os nossos esforços se os direitos humanos não estiverem presentes na saúde, na educação, na assistência social e em tantas outras pastas. Nesse sentido, não conseguiremos construir uma rede de proteção integral. Olha lá. As crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes deste país. As pessoas em situação de rua. Está vendo a sua responsabilidade, secretário? É isso que vamos fazer. nós vamos ter que fazer um amplo diálogo nacional que envolva as pastas do governo federal e uma ampla consertação nacional. Mais importante ainda é que os direitos humanos estejam presentes na condução da política econômica deste país. Quero aqui estender minha mão aos meus companheiros, ministros, Fernando Haddad, ministro Simone Tebet e ao vice-presidente geral do Alckmin, para que juntos pensemos em um projeto de desenvolvimento que seja inclusive sustentável e radicalmente democrático. Por isso, nós também anunciamos aqui a criação de uma assessoria especial em empresas e direitos humanos. Vamos discutir essa questão. Nós sabemos que no âmbito das relações privadas e econômicas existe um amplo leque de violação de direitos humanos. Então, vamos discutir também com aqueles responsáveis pela condução da economia brasileira, como nós podemos fazer uma consertação nacional e internacional, porque há tratados internacionais que já tratam sobre isso, ou pelo menos que estão sendo criados sobre isso, sobre a relação de empresas e direitos humanos. Por fim, o Sul Global precisa propor um novo conceito de direito ao desenvolvimento, senhoras e senhores, que dialogue com as nossas realidades, com as necessidades do povo e aponte para as possibilidades concretas de superação da privação material e construção de prosperidade comum, se a gramática dos direitos humanos nada disser a quem sente fome, a quem está desempregado, a quem sobrevive com trabalho precário, de nada valerão nossos esforços e abriremos novamente, como já aconteceu, as portas para o fascismo que ainda nos espreita. portanto, nós queremos romper as barreiras de comunicação sobre os direitos humanos. Deputado Janones, que muito me honra com a sua presença aqui, muito obrigado, deputado. Essas barreiras de comunicação, deputado, que nós ainda não fomos capazes de superar. Nós temos que construir uma linguagem de direitos humanos que não fale apenas, e é importante que fale também, mas não apenas, para os organismos internacionais. movimentos organizados e beneficiários diretos das nossas políticas públicas. Quero ser ministro de direitos humanos de um país no qual esse conceito ressoe no coração do homem e da mulher comum, dos trabalhadores e trabalhadoras informais, precarizados, um país no qual consigamos levar adiante a nossa mensagem. E, nesse sentido, eu quero aqui costurar algo muito especial, é algo que eu quero me empenhar. Eu quero externar aqui meu compromisso, o olhar atencioso, minha preocupação com as crianças e adolescentes órfãos da Covid. Os órfãos da Covid. De nada adiantará o Ministério de Direitos Humanos se ele não funcionar para essas crianças. Levemos a sério a vida do povo brasileiro, sobretudo, com absoluta prioridade a vida das nossas crianças. Nós também iremos construir, também é um trabalho para os meus secretários e secretárias, um estatuto jurídico das vítimas de violência nesse país. Um compromisso que, desde sempre, esteve no horizonte do movimento de direitos humanos, seja na luta contra a ditadura, seja na luta pelos direitos das mulheres, crianças indígenas e outros segmentos. Nós avançaremos nessa construção. E, como último compromisso, deixo consignar a necessidade de se colocar os direitos humanos, como eu falei, no centro da discussão acerca da segurança pública nesse país. Vários sistemas de políticas públicas sofreram profundas reformas, sendo construídos e reconstruídos a partir do processo constituinte. Na segurança pública, sem negar experiências que foram exitosas ou parcialmente exitosas, essas reformas permaneceram incompletas. Pela vida dos meninos e meninas desse país, daremos a nossa contribuição também nesse campo e em tudo que estiver ao nosso alcance. Assim, eu termino, portanto, dirigindo uma palavra especial aqui aos meus secretários, secretárias, assessores, assessoras, que muito me honraram quando aceitaram, como eu falei, essa tarefa. Então, eu quero agradecer aqui a minha secretária executiva, Rita Cristina de Oliveira. Rita, muito obrigado. A Rita vai ser fundamental. Obrigado, Rita. A Rita, que vem da defensoria pública, uma atuação no campo dos direitos humanos, um compromisso inabalável, uma vontade de trabalho. Rita, minha parceira, companheira, estamos juntos. Quero agradecer também à Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, a Isadora Brandão, Araújo da Silva. Isadora, obrigado. O Secretário Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, Ariel de Castro. A Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa LGBTQIA+, a Simila Ra. A Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminela. O Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa idosa, Alexandre Silva. Meu assessor especial em defesa da democracia, memória e verdade, Nilmário Miranda. A minha chefe de gabinete, Marina Abaço Lacerda. Obrigado, Marina. O assessor especial para assuntos legislativos, Carlos Davi Carneiro Bicharo. Davi, um grande companheiro, um grande parceiro. E o ouvidor nacional de direitos humanos, Bruno Renato Teixeira. Senhoras e senhores, assim como disse, eu comecei com ele, termino com ele, Luther King diz o seguinte, Luther King que as pessoas imaginavam, que era um homem, era um homem da paz, mas não há paz sem memória e não há paz sem justiça. E justiça é luta, ele era homem da luta, do conflito justo quando necessário. Então, disse ele, olha só o que ele disse, ele disse que tinha um sonho e eu também tenho um sonho e eu quero sonhá-lo com todo o povo brasileiro. Eu sonho com um futuro no qual nós já vencemos e nós vencemos, nós estamos vivos aqui. Nós somos a vitória dos nossos ancestrais. Nós somos a vitória também daqueles que virão depois de nós. Muito obrigado a todos. e nós somos a vitória do Brasil. Obrigado. Essas foram as palavras do nosso ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Da Cidade dos Direitos Humanos e da Cidade dos Direitos Humanos e da Cidade dos Direitos Humanos